Eu vou bater palma, vou brincar de roda Pra espantar o medo do meu coração Vou virar menino, senhora marcada Soltar papagaio, vou rodar pião Vou brincar na areia, lá do meu terreiro Quem chegar primeiro vai ter seu lugar Vou cantar ciranda, vou sujar a cara Vou crescer depressa, vou me agigantar Vou pegar o mundo e virar o avesso Vou juntar os homens num só mutirão Vou chamar a vida pra brincar de roda Você é seu amigo, vou te dar a mão Eu vou te dar a mão Eu vou bater palma, vou brincar de roda Pra espantar o medo do meu coração Vou virar menino, senhora marcada Soltar papagaio, vou rodar pião Vou brincar na areia, lá do meu terreiro Quem chegar primeiro vai ter seu lugar Vou cantar ciranda, vou sujar a cara Vou crescer depressa, vou crescer depressa, vou me agigantar Vou pegar o mundo e virar o avesso Vou juntar os homens num só mutirão Vou chamar a vida pra brincar de roda Vou ser seu amigo, vou te dar a mão Vou chamar a vida pra brincar de roda Vou chamar a vida pra brincar de roda